Diversa, inclusiva, plural, cidadã, multicamp. Mais de cinco décadas desde a sua criação, a Universidade Federal de Santa Catarina é como um caleidoscópio que reflete e transforma a sociedade. A cada ano, se consolida como uma das melhores universidades do Brasil reconhecida internacionalmente. A UFSC atua no ensino, na pesquisa e na extensão. A comunidade universitária é formada por mais de 54 mil pessoas. São 48 mil estudantes, 2.400 professores e 3 mil técnicos administrativos em educação. A UFSC oferece 103 cursos de graduação presenciais e 14 à distância, 55 cursos de doutorado, 78 cursos de mestrado, 32 cursos de especialização e também educação infantil, ensino fundamental e médio. Para além dos números, a UFSC é um patrimônio de Santa Catarina, uma instituição integrada à sociedade. Universidade pública, gratuita e de qualidade, a UFSC é responsável pela formação de profissionais que promovem a diferença onde atuam. A Universidade Federal de Santa Catarina foi criada no dia 18 de dezembro de 1960, reunindo oito faculdades que já existiam na época. Posteriormente, na antiga Fazenda Assis Brasil, foram estruturados 11 centros de ensino em todas as áreas do conhecimento. A partir de 2008, a UFSC começou a expansão para outras regiões do estado. Foram criados os campi de Araranguá, Curitibanos, Joinville e, em 2014, o campus de Glumenau. Fazem parte da estrutura da universidade o Hospital Universitário, Planetário, Centro de Cultura e Eventos, Complexo Desportivo e Museu de Arqueologia e Etnologia. O sistema de bibliotecas conta com um amplo acervo em diferentes mídias e oferece acesso à base de dados internacionais. O restaurante universitário serve, em média, 8 mil refeições por dia. É o índice mais alto entre as instituições públicas de ensino superior. Destaque na ciência e tecnologia, nos últimos anos, a UFSC mais que dobrou o número de programas de pós-graduação considerados de excelência internacional. A universidade conta com 570 grupos de pesquisa, sedia 4 institutos nacionais de ciência e tecnologia, mantém parcerias com indústrias de diversos setores e abriga um laboratório, que é referência internacional em nanotecnologia. Ao mesmo tempo, a universidade desenvolve ações de inclusão que promovem a diversidade, como as licenciaturas indígena e em educação do campo. A integração com a comunidade é um dos compromissos da UFSC. Todos os anos, são realizadas mais de 9 mil ações de extensão em diversas áreas do conhecimento. Por meio do núcleo de estudos da terceira idade, a universidade completa o ciclo do desenvolvimento humano. A internacionalização tem sido uma marca ao longo de sua história. Atualmente, são 403 convênios de cooperação com mais de 50 países. As ações visam promover a solidariedade entre os povos e a excelência científica e tecnológica do país. A UFSC é também espaço para arte e cultura, para expressões da diversidade através da música, do teatro, da dança e do cinema. Com mais de 50 anos, o coral da UFSC é uma das principais iniciativas de integração com a comunidade por meio da arte. Cada vez mais inclusiva, a universidade olha para o futuro, sempre pensando no desafio de crescer, manter a qualidade e garantir um espaço para o pensamento crítico, criativo e com responsabilidade social. UFSC. Conhecimento produzindo cidadania.